Bom, hoje é dia 23 de agosto de 2014, eu estou aqui na Concorroni, perto de Paris e a nossa associação está saindo agora em direção a Paris. Eu vou a um jipe e vou fazer parte da história, vamos começar de novo essa história fantástica que é a história da liberação de Paris. Eu tenho muito o que agradecer aos franceses e principalmente os espanhóis por essa ocasião, porque eu jamais imaginei que ia fazer parte de uma associação francesa sendo brasileira. Então eu quero contar a todos vocês essa participação, principalmente que hoje nós entramos para a história nos 70 anos da liberação. Aguarde! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL